A paz de Deus para toda esta querida irmandade, a paz de Cristo Jesus para você, meu querido simpatizante, minha querida simpatizante deste humilde canal. Que Deus abençoe você muito e muito. Quero aqui dizer em poucas palavras que sou muito grato a Deus pela sua vida e por nós estarmos juntos nesta mesma fé. Nas minhas humildes orações, singelas e simples, o Senhor tem sempre me colocado, você me lembrado de você. Eu não o conheço, mas o nosso Deus conhece você. Estou muito feliz por você. Que Deus te abençoe abundantemente, não só você, mas toda a sua família. Receba os fortes abraços, abraços fraternais do irmão Severino Joaquim. Tchau. Eu quero ser Senhor Com um vaso novo em suas mãos Estou provado, estou ferido Capes baixo e abatido Abraça-me Senhor Senhor Eu quero ser Senhor Eu quero ser Senhor Como um vaso novo em suas mãos Estou provado, estou ferido Capes baixo e abatido Abraça-me Senhor Abraça-me Senhor Abraça-me Senhor Liberta-me Senhor Abraça-me Senhor Abraça-me Senhor Abraça-me Senhor Liberta-me Senhor O meu coração está em pedaços Renova-me, atende, Senhor, minha oração Ajuda-me, faz de mim um vaso novo Quero ser, Senhor Como um vaso O meu coração Está em pedaços Renova-me, atende, Senhor, minha oração Ajuda-me, faz de mim um vaso novo Renova-me, atende, Senhor, minha oração Ajuda-me, faz de mim um vaso novo Renova-me, Senhor Atende a minha oração Ajuda-me Ajuda-me Renova-me, Senhor Renova-me, abraça-me, Senhor Faz de mim um vaso novo Deus seja louvado Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, abraça-me, Senhor Ajuda-me, abraça-me, Senhor